COVAX Facility, Brasil receberá 4 milhões de doses da vacina de Oxford neste fim de semana. Imunizantes vão desembarcar no Brasil em três voos entre sábado e domingo, remessas foram anunciadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira 30 que o Brasil receberá, até o próximo domingo 2, um lote de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, Oxford e enviadas pelo consórcio COVAX Facility. Segundo a pasta, 220 mil doses vão desembarcar em solo brasileiro no sábado 1º, e cerca de 3,8 milhões no domingo 2. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva em Brasília, da qual participaram o ministro Marcelo Queiroga e técnicos do Ministério da Saúde, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Socorro Gross, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. A COVAX Facility é a aliança global com mais de 150 países, coliderada pela Organização Mundial de Saúde e criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid. Em 21 de março, o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas do consórcio, naquele momento, foram entregues 1.022.400 doses de vacinas da AstraZeneca, Oxford. Segundo o MS, com a chegada das 4 milhões de doses do COVAX Facility, o Brasil, desde a última quarta-feira, 28 contabilizou mais de 17 milhões de novas doses do imunizante contra a Covid-19. São mais de 17 milhões de doses de vacinas em um intervalo de seis dias, então, 17 milhões de doses, isso equivale a mais que a população de Portugal, de Israel e Grécia, mostrando que as ações que estão sendo empreendidas no Ministério da Saúde, em parceria da OPAS, em parceria da OMS, da nossa diplomacia, estão sendo muito bem-sucedidas e trazem uma tranquilidade para a nossa sociedade, disse Queiroga. Indicado por Marcelo Queiroga para coordenar a formulação de protocolos no tratamento da Covid, o pneumologista Carlos Carvalho, professor da Universidade de São Paulo, USP, também participou da entrevista. O especialista afirmou que existe a possibilidade de os médicos passarem a receitar um coquetel composto por dois medicamentos de anticorpos monoclonais para as fases iniciais da Covid-19, os testes ainda não foram concluídos. Eles, os remédios, vão atuar no sentido de dificultar e inibir a entrada do vírus nas células, eles atuam numa fase inicial, do processo de gênese da doença, num momento em que o vírus está querendo entrar para se replicar. Então, o uso desse medicamento vai estar indicado em fases iniciais, em fases precoces, declarou Carvalho. O professor da USP também disse que o Ministério da Saúde passará a emitir notas técnicas com recomendações sobre intubação de pacientes e uso racional de insumos, como oxigênio. Além disso, será ofertado treinamento para equipes que atuam em unidades de terapia intensiva, UTI. Estudo da Fiocruz mostra que o número de pacientes com Covid que são intubados no Brasil e acabam morrendo é maior que a média mundial. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que o país tem tratativas avançadas para a compra de cerca de 7 milhões de remédios do kit e intubação. A aquisição deve ser anunciada nas próximas semanas.